Olá, amantes da cultura portuguesa. Estamos a poucos dias de novas eleições aqui em Portugal e eu gostaria de vos fazer dois convites. O primeiro é que votem, que apareçam no próximo domingo nas urnas e que deixem lá o vosso, exerçam o vosso direito de voto. O tema atual no Eva Lusa é o ativismo e acho que exercermos esse direito é uma forma excelente de ativismo nos dias de hoje, particularmente porque nas últimas eleições tem havido uma grande porcentagem de abstenção. E o segundo convite prende-se com o... é inspirado por um debate ao qual assisti na semana passada, não o debate dos chamados grandes partidos, mas o debate dos pequenos partidos. E o debate infelizmente não aconteceu até ao fim. Houve uma falha de luz, assim um bocado, talvez um bocado suspeita, porque as coisas estavam a aquecer um bocadinho e francamente fiquei surpreendido porque foram trazidos alguns temas relevantes para a situação atual e que não foram abordados no dia anterior com os grandes partidos. Por isso, se não viram esse vídeo, convido-vos para verem a gravação desse vídeo ou pôr o link abaixo neste vídeo. E informem-se sobre o que é que os outros partidos mais pequenos estão a trazer também para a discussão, porque infelizmente os dois principais partidos, a discussão normalmente prende-se à volta dos mesmos temas, mas surpreendentemente este ano nem sequer abordou o tema mais atual, não é? Que é a suposta pandemia que continua a influenciar a vida de todos nós. Por isso, estejam presentes no domingo, votem, sejam ativistas e informem-se, porque nem tudo, nem tudo o que ouvimos nos noticiários, nem tudo o que vemos nos jornais é necessariamente verdade, só porque lá está. Portanto, o nosso sentido crítico e a nossa procura de informação de outras fontes é fundamental, mais do que nunca. Um abraço e até breve.